Acabei de colocar aqui, ó, o azul, o rosa e o roxinho, coloquei um pouquinho de creme de leite também, porque eles estão no ponto, gente, eles estão cremosinhos, ó, eles só estavam congelados, mas ó, agora já tem temperatura ambiente, eles estão super cremosinhos, também tá como se eu fosse, podia só pesar agora, tipo assim, e colocar no congelador. Mas como eu não quero essas cores, eu quero tentar fazer uma vermelha, eu vou dissolver todos eles aqui e vou ver que cor que vai chegar, né, no tom que vai ficar e ver se a gente consegue fazer um vermelho escuro, pra gente não poder desperdiçar, porque brigadeiro quando tá colorido assim, gente, é muito difícil sair, né, não vou ficar guardando isso aqui por muito tempo também, então vou tentar fazer alguma cor, deixa eu misturar aqui e vamos ver que cor que vai ficar, peraí. Então, gente, pelo jeito vai ficar meio que um acinzentado, meio roxo assim, sabe? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocando meu corante, vou colocar esse corante aqui, ó, esse aqui que é da marca da Roblob, tá, eles são muito bons, eles são bem pigmentados, aí eu vou colocar, ó, deixa eu tentar abrir com vocês, vou tentar colocar aqui vermelho, uma boa quantidade de vermelho, mas não muito também, senão você vai acabar amargando, peraí, tava virando a câmera aqui e vamos ver se vai ficar no... Ah, gente, vai dar certo, ó, tá vendo como esse... Esse corante, ele é bem pigmentado, gente, tá muito mais vermelho aqui do que aí, eu podia ter colocado bem menos, tá, confesso. Aqui tá bem mais, bem, bem, bem mais escuro do que aí pra vocês. Ó esse. Gente, eu jurava que não ia dar, tá? Jurava que ia ficar meio feio assim, mas, gente, olha a coisa desse brigadeiro, chocada com esse corante. Gente, eu coloquei até uma quantidade boa, não precisava ter botado essa quantidade toda, gente, quando eu for fazer o Red Velvet, vai ficar maravilhoso. Vocês não estão entendendo, vai ficar maravilhoso. Porque aí pra vocês tá um vermelho mais quente, aqui tá um vermelho bem, bem mais... Como que eu vou explicar pra vocês? Tá um vermelho bem... Ô, gente, como que fala a palavra? Bem sangue, sabe? Bem forte mesmo. Tá ligado aqui pra vocês verem, mas não dá pra vocês verem na câmera, não dá. Pra chegar na cor real, não, aqui tá bem mais escurão, sabe? Mas olha o brilho. Gente, eu jurava que não ia chegar ou então eu ia ter que usar corante ao ponto de amargar. Sabe? Deixa eu até dar uma provadinha aqui pra acho que eu coloquei muito. Amargo nada, gente. Tá maravilhoso, vocês não tem ideia não, o gosto desse brigadeiro. E como eu coloquei só creme de leite, ele vai demorar um pouquinho pra dar o ponto, mas ele vai dar. Porque eu não coloquei mais leite condensado, foi só aquelas três massinhas e creme de leite, tá? Nada mais, tô usando esse creme de leite aqui, ó. Daí tem um bete caixinha, foi só um pouquinho também, nem meia caixinha, vocês viram. Mas aqui também já tá quase chegando no ponto. Gente, não acredito que deu certo. Eu já tava aceitando já a derrota, sabe? Quando você já aceita a derrota, achei que ia. Mas deixa eu mexer aqui até dar o ponto e eu volto pra mostrar pra vocês. Vou desligar meu fogo agora com vocês aqui, aí agora eu acho que ele já tá bem. Então, que bom, eu tenho que rapar aqui direito, mas é porque eu fui pegar o telefone, aí me rapou. Aí depois o negócio queima, ninguém sabe por quê. Mas ele até deu uma fechada mais ainda, gente. Pessoalmente, esse brigadeiro tá maravilhoso. E eu acho que eu vou tentar fazer agora o de red velvet de uma vez. Olha isso. Que lindo. Vou aproveitar que a minha panela já tá suja de vermelha. Eu ia colocar na panela pra mexer, mas é rapidinho também. Vou fazer aqui duas receitas de red velvet e vamos ver se vai prestar. Mas, ó, o brigadeiro de enrolar já tá no ponto, tá vendo? Esse, ó, você joga ele em blocos, ele não se mistura. Passar pro plástico filme e agora vamos pro de red velvet com cream cheese. Deixa eu virar aqui, senão eu vou acabar queimando. Fica muito tempo que passa do ponto. Já tô aqui fazendo meu brigadeiro de red velvet, gente. Eu juro pra vocês que eu achei que fosse ficar muito enjoativo. Que eu provei aqui já, né? E o que que eu fiz? Eu já tinha várias receitas de brigadeiro de red velvet. Já achei várias receitas na internet também. Mas eu fui fazendo e pesando pra fazer a minha receita, a minha quantidade. E, gente, parece que tá muito, assim, muito gostoso. É totalmente diferente do que eu imaginava, sabe? Eu imaginava chocolate, baunilha. Eu falei, ah, vai ficar super enjoativo. E a gente ficou tão gostoso. E aí depois eu vou fazer... Se eu der tudo certinho com cream cheese, fazendo cream cheese no topinho, eu vou vir ensinar a receita pra vocês. Eu só não ensinei, porque eu não sei como que vai ficar o resultado final dele. Mas eu sei que ele vai ficar lindo, porque eu acho que eu vou passar ele no pó. Em vez de passar ele, tipo, no leite ninho, eu não sei. Talvez eu passe ele no pó aveludado. Ou talvez eu passe ele no açúcar, porque eu acho que vai ficar mais legal no açúcar. Porque tem o cream cheese em cima. Que eu acho que vai ser mais fácil de aderir o cream cheese na açúcar do que no leite em pó. Porque o cream cheese ele é um pouquinho mais consistente. Mas vamos ver. Assim que tiver pronto aqui eu vou dar mais uma provadinha. Ainda não tá no ponto. E aí eu vou passar pro plástico filme. O de... Esse daqui, como foi só corante vermelho, ele ficou mais claro do que o outro. Depois eu vou mostrar pra vocês um do ladinho do outro. Mas assim, gente. Ficou muito gostoso. Ficou totalmente diferente do que eu achei que fosse ficar. Tipo assim, um sabor muito gostoso. Eu vou adicionar ele com certeza no cardápio. Pra você ficar tudo certinho. Temer minha mão. Vai sempre pro mesmo brigadeiro na mão. E aí, assim que terminar aqui, eu já vou desligar o fogo. E aí eu vou dar as considerações pra vocês. Mas por enquanto eu fiz isso, tá? E penso que depois que acabar isso daqui eu vou fazer o quibe. Colocar meu frango também pra cozinhar. Comprei meus abandos de frango pra poder fazer coxinha. E não sei se eu faço a massa da coxinha hoje. Mas se eu não fizer a massa, acho que agora são meio dia e vinte e nove. Se eu não fizer a massa da coxinha hoje, eu já coloco a minha batata pra cozinhar. Pra eu poder fazer ela amanhã. Porque a mara minha mão que toda hora. Ai, ai, ai. Então, gente. Pera aí. Deixa eu daqui a pouco eu volto. Senão vou que amarreza a minha mão inteira. Pera aí. Aqui dá pra vocês verem que um tá totalmente diferente do outro. Mas eu queria que vocês vejam a cor real. E dizer que tá bem mais forte. Tipo assim, tá um vermelho bem vinho, vinho, vinho mesmo, sabe? Bem vinho. Mas não tá dando pra vocês verem. E aqui tá o de red velvet que eu acabei de tirar, ó. Os dois tão bem molinhos, tão bem quente. Vou deixar esfriar. Vou comer agora um pãozinho com ovo ou alguma coisa. Que eu não quero almoçar. E as crianças também não querem. E aí eu vou fazer meu quibe depois. Mas eu mostro pra vocês. Deixa eu comer primeiro. Porque senão eu não consigo ficar em pé, não. Prontinho os meus quibezinhos aqui. Com aquele restante de treguilho que eu tinha. Eu consegui fazer 63, tá bom? Então, pra que tava sobrando mesmo. Eu não ia usar aquele treguibe. Também tinha carne moída sobrando. As crianças aguardando os brinquedos. Deu 63 quibes, então. Agora eu vou colocar eles no freezer também. Junto com as empadas. Que aí amanhã eu já vou tirar as formas. Tanto da empada quanto do quibe. E eu começo a fazer as coxinhas amanhã. Porque hoje não vai dar tempo. Eu não tenho nem forma pra colocar no freezer. Então, deu 63. Agora eu vou lavar minhas vasilhas. Tomar um banho. Arrumar essa casa agora. E agora são 2h25 da tarde. Vai dar um chuvão aqui agora. Mas eu vou ficar um pouquinho com as crianças. Aproveitar que também tô mais tranquila essa semana. Só na verdade, eu vou descansar com as crianças. E brincar com eles também um pouquinho, gente. Que queira ou não. Correria no dia a dia. A gente quase não consegue dar atenção. Quando eu falar pra vocês assim. Não, gente. Tô muito cansada. Precisa descansar. Não sei o que. Vocês ignoram. Porque quem tá cansado vai descansar. Vai chicar as pernas. Eu não. 5h da tarde agora. O que eu intentei de fazer? No sábado. Dois dias atrás. Eu fiz o bolo lá de leite. De onde eu tinha o leite, gente? De doce de leite com abacaxi. E sobrou abacaxi. Sobrou muito abacaxi. Porque eu fiz a mais pouco. Porque eu queria mesmo. Porque eu sabia já que eu queria fazer essa torta. Decidi fazer uma torta. Vou ensinar pra vocês como que faz passo a passo. É de uma tia minha que me ensinou. Tipo assim, há muitos anos atrás. Eu sempre faço. E a leite fica maravilhoso, tá? As crianças no fundo, gente. A receita é básica mesmo. Não tem muito mistério. Mistério. Então eu coloquei aqui na minha panela tudo junto. Coloquei e liguei o fogo. Coloquei uma lata de leite condensado. A criança pediu no colo. Então tem que dar, né? Fazer o quê? E aí eu coloquei aqui na minha panela uma lata de leite condensado. 300 ml de leite com uma colherzinha de sopa de maisena. Isso sabe que você pega uma colherzinha de sopa de maisena, coloca no copo e coloca 300 ml de leite e mistura. Não deixa nem uma belotinha. Então aqui tem uma lata de leite condensado, 300 ml de leite com a maisena e duas gemas, tá bom? Você precisa tirar aquela pelinha que fica na gema, tá? E tirar a clara, lógico. Só a pelinha. Você pode passar na peneira também, se você preferir passar a gema, tá? O negócio é não deixar aquela película. Tem que ser só a gema mesmo. E aí você liga o seu fogo e agora a gente vai engrossar essa misturinha. Só isso. Leite condensado, leite e a gema. Se você não tiver leite condensado, talvez se fizer com açúcar, eu não sei se dá certo. Mas vocês podem tentar, gente. Tentar. Não precisa botar creme de leite. Não tem necessidade. E aí eu vou... Agora eu tô aqui mexendo, vou mostrar pra vocês. Vou esperar essa misturinha engrossar, tá? E depois, basicamente, é só colocar a bacacha em cima e eu faço uma outra misturinha pra colocar em cima. Vou mostrar pra vocês quando eu for fazer. Mas, por enquanto, vamos ferver isso daqui até ele ficar um creme mesmo, bem espesso, pra... É um creme mesmo, não pode ficar aguado, tá? Nem ponto de brigadeiro também que não vai chegar, mas é um creme. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou misturar aqui, porque eu tô com essa criança no colo e vou virar a câmera pra vocês verem assim que ele descer. Aqui, ó. Tá aqui no fogo já. Tá? Agora vamos começar a esperar ele engrossar. Ele já tá vendo? Ele já começou a dar engrossadinho. Opa, quase queimem aqui. Mas não pode parar de mexer, tá? Porque quando ele começa a engrossar assim, gente, ele vai engrossar de uma vez. Por causa da maizena, né? Que é o espessante. E, gente, não pode congelar isso daqui, tá? Como é feito com maizena, a gente não pode congelar a maizena de forma alguma. Isso aqui é só pra gente comer em casa mesmo. Mas, caso você vá fazer pra vender, eu recomendo você colocar creme de leite em vez de... É... Em vez da maizena, que a maizena não pode congelar. E eu nunca testei com farinha de frigo, mas vocês podem tentar. Mas, ó, começou já. Vou pegar o pontozinho. Vou misturar aqui até dar o ponto, porque eu preciso olhar pra criança aqui, gente. Já volto. Basicamente, gente, nem dois minutos depois, ó. Já tá virando um creme. Tá vendo que você tem que dissolver a maizena pra não ficar nenhuma pelota quando você tá mexendo aqui agora, tá? E, ó. Tá vendo? Já virou um creme bem grossinho. Eu já vou desligar, porque eu não quero um creme muito duro. Porque... Eu quero um creme bem molinho, bem molinho mesmo. Opa, deixa eu jogar a câmera aqui. Olha aqui, agora eu já vou virar na minha vasilha aqui já, tá vendo? Ó. Ficou um creme, ele não fica aguado, mas fica um creme bem espessozinho. Gente, é um minuto. Não foi, na verdade, nem dois. Foi uns dois minutinhos que eu ia ter feito. Ó. Agora eu vou virar, vou colocar na vasilha e vou mostrar pra vocês o abacaxi. Pera aí, deixa eu virar isso daqui que tá pegando fogo. Virei ela aqui na vasilha, tá? Essa vasilha é bem pequenininha mesmo que eu tenho. E aqui, gente, eu afundei muito o abacaxi pra dentro. E eu preciso colocar outra camada ainda, não sei nem se vai caber. Olha isso aqui. Tá vendo? É uma quantidade pequenininha. Tá? Mas, ó. Eu afundei os abacaxis aqui dentro. E aqui, abacaxi, gente, é só você picar, levar no fogo com uma xícara de açúcar. E eu coloco cravo, né? E aí, é porque já tinha na geladeira. Agora eu vou fazer a caldinha de cima, que é basicamente... Gasguei. A gente vai basicamente bater as nossas duas claras que sobrou do recheio que a gente usou as gemas. Vai bater elas e vai colocar um pouquinho de creme de leite. Depois a gente vai botar por cima e tá pronto. Bati minhas claras em neve, tá? E agora eu vou colocar a creme de leite. Mas você não pode mexer essa clara em neve e esse creme de leite na batedeira. Isso não vai virar uma água, tá? Aqui não vai dar pra misturar, gente. Não vai dar certo, não. Você tem que ir misturando devagarzinho, tá vendo? Com todo cuidado, até esse creme virar tipo um creminho. Mas assim, gente, com a mão só vai ser um pouco difícil. Eu tô sem meu tripé. Deixa eu colocar vocês aqui. Acho que é que vai dar melhor pra vocês verem. Tá vendo a quantidade que eu coloquei? A gente vai só misturar aqui, tá vendo? A gente não pode bater. Se você não quiser usar, gente, a clara, se você tiver algum receio... Aqui em casa só eu, meu marido, que come as cremes, não come, tá? Então você não precisa colocar. Você bate um chile, você pode colocar em cima. Eu acho que as claras ficam bem gostosas, tá? Não precisa botar. Não venham falar, ah, é salmonella. Gente, tá tudo bem. Eu faço isso aqui há muitos e muitos e muitos anos. E a gente sempre come dessa mesma forma. E ninguém nunca passou mal, tá? E assim, a gente gosta, tá vendo? Ele vai ficar assim, meio que parece que tá talhando. Mas não tá talhado, é assim mesmo. A minha vasilha é bem pequenininha, não vai caber também, né? Aqui tá meu abacaxi. Agora eu só vou colocando aqui por cima, tá? Como meu abacaxi tá gelado, não tem problema eu colocar. Se meu abacaxi estiver quente, eu recomendo você esperar. Mas como só meu creme tá quente e meu abacaxi tá gelado, não tem problema. Você vai colocando assim, tá? Só você ir espalhando mais ou menos assim por cima. Eu não sei como eu vou botar isso na geladeira, porque não tem como tampar. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. E aí você vem espalhando por cima, tá? É só uma sobremesa mesmo, gente. Pra gente comer assim no dia a dia. Mas se você quiser adaptar pra você fazer como... Pra você vender. Gente, isso daqui no verão... Aqui agora é verão, né? E aí agora eu sei que é inverno. Em alguns lugares, né? Mas isso daqui no verão, em delivery, isso daqui é maravilhoso. Vocês podem deixar, tipo assim, o abacaxi pronto. E pronto, sai o pedido, vocês vão fazer na hora. Isso daqui vai derramar, certeza. E aí agora eu vou levar ele pra geladeira. E quando ele estiver bem geladinho, eu vou cortar, eu vou pegar um pedaço. Um pouco, né? E aí eu mostro pra vocês como que ficou, gente. Mas olha isso daqui. Defeito. Mas realmente, gente, coloque na vasilha um pouquinho maior. Mas é porque é uma maior minha que tá aí, que tem aqui. Ela tá ocupada. E eu não queria colocar uma vasilha muito grande pra não ficar feio também. Mas, ó. Vocês podem também duplicar, triplicar, quadruplicar essa receita, tá, gente? É só uma ideia pra vocês. Eu fiz isso daqui no domingo. Ai, no almocinho, depois do almoço. Mas eu vou fazer hoje pra comer na junta da segunda-feira. Só pra mostrar a vocês, gente. Olha isso aqui. Tem muito mais abacaxi no fundo, tá? Que eu tive que apertar pra caber. Mas olha isso. Meu Deus, que delícia. Dois mil anos depois. Bom que eu não consegui pegar uma colherada direito. A gente também tá aqui pra filmar. Meu marido provou ontem, né? Agora que eu vou comer hoje, é outro dia. Vou mostrar pra vocês a textura, tá vendo? Aqui tá um pouquinho da caldinha de cima, tá vendo? Aquele que a gente fez com a clara, né? Essa daqui. E aqui, ó. Olha como isso aqui é cremoso, gente. Olha isso aqui. Olha o creme disso aqui. Gente, isso daqui lembra muito aqueles almoços, sabe? Em família. Ai, gente, eu amo isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Gente, e fora que tá afim. Eu já comi, lógico, gente. Mas tá assim, uma delícia. Muito, 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 muito bom, gente. Faz. Só faz. Porque isso daqui é muito gostoso. Como eu coloquei um pouquinho de cravo no abacaxi, gente, tá uma delícia. Não, por verdade. As crianças não gostam de abacaxi, tá, gente? Por isso que eu não dou eles. Eles não comem. Mas, se eles não gostam, a gente gosta. A gente tá muito bom, de verdade. Faz aí, me conta. Finalizando mais um vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E também ativar o sininho de notificações pra você receber todos os conteúdos, tá? Algumas pessoas também me falaram que o YouTube não tá entregando pra elas o conteúdo. Então, gente, pro YouTube voltar a entregar os conteúdos pra vocês, todos os vídeos que vocês verem, que vocês ainda não curtiram, vocês curtem. É ver se você tá inscrito. Ativa o sininho. E também comenta sempre, porque o YouTube vai entender que você gosta do meu canal. E ele volta a te entregar, tá bom? E outra coisa também que eu já vou pedir desculpa pra vocês. Ontem eu não consegui postar vídeo, tá? Agora são três e pouquinho. Eu preciso correr pra editar pra lançar esse vídeo pra vocês hoje, quatro da tarde. E eu já vou pedir desculpa também, porque eu não vou conseguir colocar as palavrinhas chaves do vídeo anterior, que foi macaquinho. Muitas pessoas comentaram, gente, mas não vai dar tempo de comentar, porque eu preciso cortar um por um e tudo mais. E assim, se eu não postar esse vídeo agora pra vocês, eu não vou conseguir postar, tá? Mas eu prometo que no próximo vídeo eu faço pra vocês, tá? Então comenta aqui embaixo, macaquinho, se você viu o vídeo até aqui. E o do próximo vídeo você comenta, que eu vou falar, tá bom, gente? Eu prometo pra vocês que eu vou fazer do próximo vídeo. Mas é porque se eu não postar agora, eu não vou conseguir postar a hora nenhuma. Se a semana tá correria, eu já falei com vocês. Vocês também entendem, né, gente? Vocês também entendem a correria. Então, beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!